OI, segura a porta aí só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um instantinho. Só um minutinho, só um minutinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, moça, o que aconteceu aí? Vem cá. Moça, vem o que aconteceu. Aí, devagar, devagar, vem, vem, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele aí. Isso. Ok, só um minutinho pegar as flores aqui. Só um minutinho. Oh, só um minuto, só um minuto. Oh, só um minuto. Oh, só um minuto. Oh, só um minuto. Oh, só um minuto. Aperta o botão, botão, tem o botão aí pra segurar a porta. Devagar, devagar, devagar. Aí. Aí, devagar, vai. Aí. Vai. Aí. Só um minutinho, encaixa lá. Aí. Aí, aí. Só um minutinho, que eu vou pegar as flores. Só um minutinho, que eu vou pegar as flores. Espera aí, Tantinho. Só segura o botão. Aperta o botão, aí. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Só um instante. Aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segura a porta, por favor, senhora. Aí, por favor. Segura, continua segurando. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Tchau, tchau. Só um minutinho, eu vou pegar a coroa. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um minutinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.